Em minhas mãos, duas notas de 200 reais, valor alto, 400 reais em mãos. E se eu te contar que essas duas notas são falsificadas? A olho nu, você não consegue distinguir, porque a semelhança, ela é muito, muito real. A semelhança com a nota original é quase que imperceptível. E na manhã desta quinta-feira, a Guarda Municipal conseguiu prender uma mulher que estava distribuindo essas notas de 200 reais falsificadas no comércio da cidade. A Guarda, inclusive, recebeu a informação de que ela já teria aplicado esse golpe em outras duas lojas. Rapidamente, a Guarda Municipal foi até o comércio e conseguiu prender essa mulher e caminhou ela até a 8ª Subdivisão Policial aqui de Paranavaí. Eu conversei com a gente que participou dessa prisão, que conta em detalhes como tudo aconteceu. Então, Rodrigo, chegou a informação para a Guarda Municipal, que uma solicitante informou o SECOM que estaria no visual de uma senhora que tentou passar uma nota de 200 reais no comércio. A equipe deslocou rapidamente, abordou a senhora em uma loja no centro, tentando comprar uma blusa e estava com a nota de 200 reais na mão. Aí, indagado sobre o fato, a mesma falou que sabia que a nota era falsa e até relatou no momento ali que, como ela pegou, ela não queria ficar no prejuízo. Só que aí, em relatos lá com a vítima, a vítima relatou que já tem mais três lojas que já também foram lesadas no dia 21 do 9 e dia 21 do 9, 29 do 9. E com a mesma pessoa, e tem filmagens, fotos. Então, essa pessoa já vem fazendo isso aí, essa prática no centro do comércio Paranavaí. Ou seja, além dessa de 200 reais, ela também teria utilizado outros. Então, ao todo, deu 600 reais de prejuízo para o comércio Paranavaí. Então, foi 600 reais de prejuízo. Cada nota é 200 reais, é um valor bem alto pelo comércio Paranavaí. E a gente conseguiu, obteve êxito em abordar a senhora aí. E agora está entregue na delegacia para o delegado tomar as providências cabíveis. E agora está entregue na delegacia.